Olá gente, vou fazer um vídeo aqui mostrando aqui como formatar um pendrive no teclado 473 da Yamaha, né, modelo lançamento aqui, né, 2022 aqui, né, você tem um teclado desse, você quer saber como formatar, você sabe que esse teclado quando você vai passar ritmo para a memória dele, precisa criar aquela pasta user file, né, e você coloca os ritmos dentro dessa pastinha. Como é que cria essa pasta? Tem dois meios, você conectando o pendrive, esperando até ele se conectar, ele vai aparecer um pendrivezinho no lado que vai ficar piscando, quando ele finalizou, automaticamente ele está, ele cria essa pasta user file, mas em alguns casos, caso ele não cria essa pasta, ou é um pendrive que você já tem, já está usando, de repente você quer, sei lá, botar novos ritmos e de repente ele não tem, por algum motivo você apagou essa pastinha user file, Então você tem que recriar ela novamente, aí você vai precisar formatar o pendrive pelo teclado. Então é muito fácil, você vem, aqui você aperta essa tecla que tem a shift e o funções aqui, ó, daí ele entra para a parte aqui, dá para ver aí, né, dá para ver. É, não vou aproximar porque daí a gente não consegue ver os botão aqui. É, então, aqui você vai para frente, tá, você vai indo para as próximas aqui, ó, ele vai indo, vai passando, vai passando, até chegar na parte de formate mesmo aqui, aqui ó, formatar. Aí você aperta aqui o botão, é, enter, que é esse aqui, né, e aí ele vem essa mensagem aqui, é, aí você vai botar mais uma vez, enter, e ele vai começar a formatar o pendrive aqui, ok, ó, já terminou. Ok, agora, tá formatado, se você levar ele no computador, você vai ver que tem uma pastinha escrito user file, né, é a pastinha que ele criou para você colocar os ritmos, colocar midis, colocar os arquivos dentro. Por experiência própria, é, eu costumo colocar os arquivos de ritmo, digamos, ou midi, que seja, né, o arquivo que eu for colocar, eu coloco dentro dessa pastinha e coloco fora também, porque já aconteceu de eu ter claro, não reconhecer os arquivos que estão dentro dessa pasta, que era para reconhecer, né, então eu dou essa dica porque, é, pode acontecer para você também, então coloca dentro da pastinha user file e coloca fora também, aí sim, aí vai funcionar com certeza. Ok?